E também tem uma nordestina nessa lista, a gente ficou muito feliz, a Laura Brito. Será que a Laura Brito vai estar lá? É gata, viu? Olha, é a Laura Brito, é influenciadora digital, de via das redes sociais, que ela é famosa. Ela é natural de Recife, aqui do lado, e cresceu na internet com um canal de moda, onde ensinava como customizar peças de roupa. Olha, hoje em dia, a influenciadora acumula mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais e ela está sendo muito cogitada também pra ir, né? Aqui do lado, no Recife, a gente tá torcendo também. Será que ela vai? Ela já se veste bem. Eu tô vendo que ela, como trabalha com esse negócio de moda, essas coisas todas, vai se vestir bem. Mas será que vai ser fresca? Não sei, né?